Let it go! Let it go! Can't hold back anymore! Let it go! Let it go! Eles tão dentro da jungle. Pelo menos alguém apareceu. O que a Arya tá fazendo aí, mano? O que a Arya tá fazendo aí? 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 Mano, devia ver só a Oriana sendo dublada pelo Raul Gil Teria Vamos aplaudir A Oriana está pelo top Boa Quase matei a Arya Soraca Cadê ele, Yadson? Direito o cara chorar, né? Tem muito como segurar Mas a gente juntar E tentar pegar as outras coisas Eles só precisavam deixar mais kills para os outros, né? A Soraca fica curando os bonecos Morri, 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 morri Morri, morri Morri, morri Eu não tenho flash Morri, ninguém aqui Eu tentei, mas a Arya me fechou Alguém apareceu invisível aqui Ajuda a Ajuda a Ajuda a Ajuda a vidas Ajuda a Ajuda a Ahh Ajuda a Ajuda a Tchau, tchau. 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 Meu Deus, o cara salvou o maluco, velho. Sério que o Lee Sin salvou o cara, mano. Tô morando, cadê o Bind? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, eu sou um grande cantor, né? Tem um potencial, né? Tem um futuro como cantor, se eu não der certo, como comentarista de League of Legends. E o futuro tá garantido como cantor, né? Pra poder pulsar, pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é precisa chuva para florir. Tchau, tchau, tchau.